Você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver Eu não mando nem você, mas ainda chore quando alguém comenta Eu quero saber, me preocupo E apesar dos pesares, eu sempre vou te ver bem E ainda vou além Em uma relação, sei que não vai ser fácil amar outro alguém E hoje, mesmo separado de tudo, seu corpo ainda é meu Às vezes quando eu faço de tudo pra ninguém, não sabe que eu Vivo e morro por ti, tem semanas que às vezes sofro, venha a ser caída Às vezes, eu queria ter um poder Poder te apagar da memória E nessa fraqueza tem força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história E hoje, mesmo separado de tudo, seu corpo ainda é meu E hoje, mesmo separado de tudo, seu corpo ainda é meu E eu vivo e morro por ti, tem semanas que às vezes sofro, venha a ser caída Às vezes, eu queria ter um poder Poder te apagar da memória E nessa fraqueza tem força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passar Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da memória Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora Essa é a minha mesma história DJ Vitor Bate Forte DJ Vitor Bate Forte DJ Vitor Bate Forte